Oi pessoal, Aristeira, vamo com vocês, gente, no vídeo de hoje eu vim aqui escapar do médico Porque eu vim aqui no médico, gente, pra ser atendida, que eu tô do dói E o médico eu coloco, então bora escapar Pá, pá Morri E agora são coisas de mulher que te deixam profetar Talvez eu possa ajudar em alguma coisa Eu tô morrendo muito Meu Deus do céu Pula 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 Cancela Checkpoint Oxê Não pula, não Eu tô te ouvindo, eu não quero falar com você, vai embora, me deixa em paz Então, é, tá Pronto Pronto Pronto, passei Gente, eu já joguei esse jogo uma vez Foi há um tempo atrás, umas semanas atrás Então, eu não sei se eu me lembro de algumas coisas, mas eu sei que tem um pra escolher bem longe Mas eu não vou ficar falando, né, porque é surpresa Então, né, eu nunca vou encostar na água porque, olha a longeira que tem Tá, é por aqui Ai, quem lembra do escape da pizzaria que eu fiquei entalada numa fase tipo dessa porque eles roubam demais Eu não teria realmente nada contra o Rogério Né Pronto, eu sei que é azul Ai Nossa, gente Eu sou muito trouxa, não consigo passar pela escova de dente E a vermelha Aí vem pra cá Aí a gente tem que achar uma chave aqui Ela tá aqui E vem com ela na mão Abrir Ah, pronto Depois eu já abri Ai, coisa chata Ficou Travando Aí depois Pô Pronto, agora vamos Aiê Nossa, gente, meu boneco tá muito bugado Ele não anda, tem vezes que ele anda demais, tem vezes que ele vira Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu não vou dar reset porque senão pode ser que ele volte lá do começo E eu não tô Gente, parece de pasta de dente, né Essas cores aqui Agora vamos E eu não sei se vocês perceberam Mas esse daqui, ó É uma pasta de dente junto com a escova Ai, tá aqui, ó Pá 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 Aí é aqui Ai, o carinha vai me comer Socorro Mas eu vou ter que ir pra lá Fingir que eu não tô vendo ele Ai, eu não gostava desse pulo Ai, viu Eu falei Mas pelo menos eu vou conseguir escapar, né Isso Ai, o incrível é que eu escapo do doutor E eu já vou direto pra uma pessoa que me comeu Porque, tipo assim, sempre nos escapes É Da pizzaria não teve Mas sempre nos escapes Geralmente tem uma pessoa pra te comer E você entra dentro dela Mano, por que não tá pulando? E você entra dentro dela E Ai, você tem que escapar de dentro dela, né Mas então, gente Você É Mano, o meu negócio não tá pulando Mas então, gente É Vocês já deixaram um like Se inscrevendo aqui no canal Porque se vocês não tiverem se inscrevendo no canal Deixado o like Compartilhado Ativado o sininho Já faz tudo isso agora, gente Pra vocês não se esquecerem E também pra vocês me ajudarem Né Ó, vamos pulando Ele comeu um hambúrguer Um hot dog Uma pizza E outro hot dog Ai, eu queria comer isso daí Mas Não é saudável, tá, gente Não comam isso Eita Pode comer uma vez ou outra Mas sempre não O negócio passou por cima de mim Mas bora lá Ai, não, 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 não Gente, eu vou passar aqui Eu já boto com vocês Gente, novamente Foi só eu pausar Que eu consegui É sempre assim Né Mas tudo bom E a gente vai pra um lugar Muito desagradável Vocês sabem onde é Como que eu morri? Não, deixa eu ir pra lá Não Por quê? Tá Oxi Vai, vai, vai Corpo, vai, corpo Vai, corpo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, deixa eu ir pra lá Ah, não Não foi Tá Eu tô falando Mano É sério Eu não gosto Dessas partes Tá, vai, leva, leva Vai pro checkpoint Vai pro checkpoint Por favor Vai pro checkpoint Ai, vindo no checkpoint Ai, que felicidade Tá, agora vamos lá Mas tem que andar Porque isso daqui tem que comprar Mas, ó Ó uma dica, gente Sentou Aí vai Aparecer o negócio Pra você comprar E aí você só vai andando Ó com o carro Aí depois ele sai E você já tá chegando perto Uma dica super boa, né E aí Nossa, demora muito Mas pelo menos Eu consegui escapar E além disso Tudo Foi só em nove minutos Da última vez Que eu tentei Ó, vou pegar o branco Porque eu sei que a minha cor favorita É azul Mas Da última vez Gente Não, não quero verde Eu quero azul Aqui, ó E agora tira aqui E pá Tá, gente Então foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever aqui no canal Apertar o sininho A notificação Para você não perder Nenhumidade E nenhum vídeo novo Beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Quem quer saber Eu quero fazer isso pessoalmente Tchau 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 Tchau